Correndo a milhão, corre do milhão Aqui super veste, segura a emoção Correndo a milhão, corre do milhão Aqui super veste, segura a emoção Já não perco tempo, o que me falta é ano Corre do assalto, sem medo de errar Cê leva, desliga, relaxa Pega o bordo e é só carburar Rafa atuar meu amigo do peito E a Glock minha amiga do olhar Já sinto o gosto da vitória enquanto a Márcia Contra o cifrão, eles tentam fazer melhor Mas só tentarão, a K75 pega a caneta e o papel Segura a emoção, na valha swinga Enquanto esmai niga, já traz o refrão Cigarro entre a ponta dos dedos Foram-se pra esses cuzão Correndo a milhão, corre do milhão Aqui super veste, segura a emoção Correndo a milhão, corre do milhão Aqui super veste, segura a emoção Correndo a milhão, corre do milhão Aqui super veste, segura a emoção Correndo a milhão, corre do milhão Aqui super veste, segura a emoção Desgra... Deu ir educar, e ninguém tem a pala Não adianta correr, nem se for maior ao Estadia na terra, é só temporal Carne e sangue, no carnaval sou anticiclonal Pressão elevada, meditando no éter De alma lavada, mente salgada em cima de gente Minha evolução é sem precedentes Eloquente, se for pra nessa atmosfera Aqui nem dragombola, não pense em esferas Você pode ser sua própria fera Ou será que somos só refém dela? Sempre andando, mantenha cautela Nessas quedas, fujo de sequela Sangue faz burro ter papel de telas Prantes sensadas, e hoje são celas Acalmando os negros, corpo natural Aumentando o contato sobrenatural Alcançando nirvana neste instrumental Há tempos que roubam seu estado mental Luzes que piscam na minha mente Luzes que piscam na minha frente Sons que ecoam na minha mente Linhas afiadas, é amplamente Sem pedir licença, a campanha não toca Criando paranoia às três da tarde Calor da desgraça véi, fritando o cérebro Passeio na rua com o serverouro E a fada do dente dando os jab direto Nocaute é lona, despido de alma Linhas fortes, bússolas, cenotes Nadando em meio às pedras, andando em meio às perdas Predador se torna preso, infácil a floresta leva Mal me quer e bem me ia Não seja doce, andando pelas avenidas de Marte Ovenes estacionados, peço informação ao extraterrestre Depois chamo Uber, surfando em ondas sonoras Inundações, viajo para Júpiter Enxergo diversas formas, alucinações A vida me fode e eu nem gosto No fundo do poço, sei que nada posso Flutuando no deserto, dilatando corpos, fio Dilatando corpos, fio A vida me fode e eu nem gosto No fundo do poço, sei que nada posso Flutuando no deserto, dilatando corpos, fio No fundo do poço Aí só repetir depois, tá ligado? Correndo a melhor, correndo a melhor Aqui que fica, cara, eu tô doido Correndo a melhor, correndo a melhor Uh! E aí Legenda Adriana Zanotto